Vamos lá, mais um assunto importante aqui do dia. De forma unânime, os quatro ministros aptos do Superior Tribunal de Justiça decidiram soltar o ex-presidente Michel Temer e o coronel reformado da Polícia Militar, João Batista Lima Silva, com medidas cautelares. Os primeiros dois votos do relator Antônio Saldanha e da ministra Laurita Vaz foram a favor de Temer. Com o voto da ministra, o MDB, o ex-presidente, já tinha votos suficientes para ser colocado em liberdade. Importante registrar. Mas, a partir daí, outros dois ministros, Rogério Schietti e o Nefi Cordeiro, também acompanharam o relator. O ministro Sebastião Reis Jr. se declarou impedido de julgar o pedido de liberdade de Temer. O ex-presidente estará proibido de se relacionar com outros investigados, de mudar de endereço, sair do país e exercer cargos públicos e partidários. O ministro Schietti propôs impedi-lo também de exercer quaisquer atividades políticas relacionadas, no caso, ao MDB. Importante lembrar que ele não tem cargo, mas essa sugestão, esse pedido, não foi acatado. Temer foi preso pela operação descontaminação, desdobramento da Lava Jato, que atribuiu ao MDBista o papel de líder de organização criminosa, que teria desviado em 30 anos de atuação pelo menos 1,8 bilhão de reais. Vou abrir essa rodada com você, André Asa. Aliás, você se manifestou já contra a prisão. É, porque é ilegal, pô. Prisão preventiva ilegal. Era quando o Bretas o fez, foi agora, nada mudou. Existem, sabe? É duro ter que ficar falando isso toda vez, mas a gente fala. Há critérios pra determinação de uma prisão provisória, de uma prisão preventiva. É preciso haver delitos em curso, é preciso haver risco à ordem pública, à ordem econômica, é preciso ter ameaça às investigações. Não há, nesse caso, em relação ao Temer, não há, não adianta forçar a barra. Os textos já produzidos pelo Bretas e esses agora, da segunda prisão, eles já são muito pobres de material probatório, mas isso é uma coisa pra frente. Na hora de julgar o sujeito e condená-lo, se for o caso. Mas para a prisão preventiva, é duro, é triste, não se pode achar bom que seja assim. E aí, eu quero convidar o nosso ouvinte, aquele que não tem sangue na boca, né? Que não é jacubinista, que não quer cabeças rolando. Porque nessa lógica, muita gente se dá bem. Se elege, reelege e vai em frente. Vira ministro, faz um monte de coisa. Mas quem quiser entender o espírito das leis e o motivo pelo qual existe justiça, o motivo pelo qual existe juiz, eu convido que assista o voto do presidente da sexta turma do STJ, Nefe Cordeiro. É uma obra-prima o voto que ele fez agora, lembrando que juiz não é herói, que a finalidade do juiz não é fazer justiçamento, não é mandar prender, que ele busca o equilíbrio e que prisão é uma coisa ruim, é uma coisa triste e que para uma medida cautelar dessa natureza é preciso ter documentação que comprove que o sujeito está delinquendo agora e não no passado, não lá atrás. O Silvio falou agora, o Temer não tem função, o partido dele perdeu a eleição, ele está fora do poder, ele não é dirigente partidário. Não estão dadas as condições para isso. São coisas diferentes. Existe a pressão social e o julgamento social que é comum daqueles que veem em Michel Temer e no seu grupo político um bando, uma quadrilha e que os querem presos e existe a lei e a justiça que precisa mediar esse campo e assim foi feito hoje por unanimidade, não é à toa que foi por unanimidade. Aliás, impressionante como a sessão no STJ é serena, tranquila, né? Acho que os ministros nem sabem que estão sendo filmados, não dão show, não são histriônicos. Eu fiquei muito impressionado com o voto do do Nefi Cordeiro, botou a bola no chão, evidentemente que ele deu recado para o Bretas, deu recado para o Sérgio Moro, mas isso é o de menos. Temer pode ter cometido crimes a uma investigação em curso a ser documentada, lastreada, fundamentada para a futura condenação, que seja, e nós aqui leremos a sentença relativa a isso e faremos o julgamento. E se lá houver provas contra o sujeito, aqui será dito, uma coisa é uma coisa, outra coisa é prisão preventiva, é privar as pessoas de liberdade sem condenação. Que país nós estamos construindo? Tá aí, ó. Tá aí, o país que nós estamos construindo está aí, há muito tempo. Um país de delatores, um país de vazadores, um país de covardes, um país em que todo mundo suspeita e está sob suspeita. É o país dos jacobinistas. Tá aí. Vamos ver onde isso vai parar. E aí, Vera, você também está de acordo com a decisão dos ministros? Os ministros foram bem pontuais ali, muito objetivos, ao mostrar que na sentença do ministro, não é nenhuma sentença, porque ainda não há condenação, mas no despacho do juiz Marcelo Bretas e depois nas decisões do TRF, da segunda região, que voltaram a pedir a prisão do Temer, não há fundamentos requeridos para a prisão preventiva, quais sejam, continuidade deletiva, o risco das pessoas voltarem a usar o cargo para delinquir, de se evadirem, etc., etc. Então, não havia esses requisitos nem em relação ao Temer e nem em relação ao Coronel Lima. Eu achei que o julgamento foi rápido, o que também é uma diferença em relação ao STF, bem mais curtos os votos, bem mais objetivos, e concederam o habeas corpus. Não há o que se falar, eu acho, em nenhum tipo de partidarização, nesse caso, porque o mesmo STJ, embora em turmas diferentes, algumas semanas, negou o habeas corpus do Lula por não ver os requisitos necessários. E o Lula já é condenado em segunda instância. Então, é muito importante que haja essa distinção, que seja feita essa distinção, que não vale só para as figuras do Lula e do Michel Temer, mas para que se estabeleça uma baliza, a lei, o ordenamento jurídico brasileiro diz que condenado em segunda instância pode começar a cumprir pena de prisão. Diz isso onde? Diz isso em jurisprudência recém-firmada pelo Supremo Tribunal Federal? Recém não, já é de 2016 e foi sucessivamente reiterada e está com julgamento de mérito pendente no STF. Mas, por hora, é a jurisprudência vigente no país. Quanto à prisão preventiva de alguém que ainda não tem condenação, como é o caso do Temer e do pessoal acusado junto com ele, a lei é clara, código penal é que estabelece as condições. Um dos ministros que votaram hoje disse que os fatos relatados na sentença do Bretas e depois nos votos lá no TRF da segunda região dizem respeito, mais recentemente, a 2015. Eles param em 2015. Portanto, fatos assim, tão antigos, fatos pretéritos não podem ser usados para fundamentar uma prisão preventiva. Os fatos se concentram num período que vai de 2011 a 2015. Nós estamos em 2019. Então, essas coisas são objetivas, não partem de ah, você gostou, você não gostou, você torce para isso, torce para aquilo. Nós aqui analisamos em cima dos fatos. No dia 1 desse despacho do Bretas, antes ainda que ele fosse revogado pelo relator lá no TRF4, no TRF2, nós aqui dissemos isso não tem fundamento, não está embasado. Às vezes é preciso a gente sair na frente como analista da realidade política para mostrar o que vai acontecer adiante. E para isso é preciso ter a cabeça plantada em cima do pescoço e não ter paixões ideológicas. A gente aqui nesse programa se orgulha de ter esses dois predicados. Alexandre, queria te ouvir, vamos lá. Vou seguir os meus companheiros relatores. Realmente, é muito importante, então vou reforçar o que foi dito em relação à diferença de prisão preventiva para a prisão em definitivo, depois do transitado em julgado. A prisão preventiva é muito específica, ela é muito bem tipificada na lei. Alguém para ser elegível a prisão preventiva, ele tem que preencher requisitos muito claros, o que evidentemente, e é a posição de três dos quatro juízes que julgaram esse habeas corpus, em caráter liminar, é bom que se diga, quer dizer, ainda não é o julgamento final do mérito do habeas corpus, é um julgamento liminar, de qualquer jeito já leva à soltura do Temer, de qualquer jeito, muito do que se chama de fundamentação do pedido de prisão preventiva, quando se lê, tem, vamos dizer, aquele aroma de antecipação de sentença, e isso realmente é um desrespeito ao devido processo de instrução e o código processual e todo o que se imagina das boas práticas do direito. Então, se não, ninguém aqui, de novo, está dizendo que o ex-presidente Michel Temer é inocente dos crimes que ele é acusado, mas ele não, para, e como disse a justiça, não é opinião nossa, a gente até concorda, mas é a posição dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça, não há elementos para manutenção dessa prisão preventiva, mas que gera muita discussão política, gera muitas emoções, porque, evidentemente, principalmente quem quer Lula livre ou quem está incomodado com a prisão do Lula, ou diz que a prisão do Lula é política ou que não há elementos, e a prisão do Lula é bom que se diga depois do transitado e julgado, já está em segunda instância, já foi, enfim, quer dizer, não tem nada a ver com essa prisão do Michel Temer que é preventiva, é bom que se lembre, já foi falado, mas é bom que se lembre. Então, fica aquela sensação de uma parte dos defensores do ex-presidente Lula que, já que prendeu o Lula, por que não prende o Temer? E a coisa é mais complexa do que isso, e por isso que a gente convida o nosso ouvinte a entender as diferenças, os detalhes do mérito de cada um dos dois casos. Além disso, e aí tem um outro ponto importante, começam também especulações sobre motivações, até político-eleitorais, de juízes dando decisões. Então, por isso, eu acho que também vale a pena a gente começar a discutir a ideia de haver uma quarentena quando um juiz pedir exoneração do cargo para disputar eleições. Não estou dizendo que aqui é o caso, mas vale a pena, até pelas suspeições ou pelas especulações sobre o assunto, que haja uma discussão mais séria no Congresso sobre uma quarentena para juízes que deixem seus cargos pensando em ocupar cargos eletivos. De qualquer jeito, uma prisão preventiva e motivada que leve, por exemplo, à produção de provas que sejam depois consideradas ilícitas ou que tenham vícios de origem pode até atrapalhar a condenação final. Isso também é bom que se diga. Você tem no direito quando provas são obtidas de uma maneira, vamos dizer, ilícita ou com algum vício de origem, todo o processo pode acabar sendo derrubado e um potencial culpado, condenado pode acabar sendo inocentado. Então é preciso também muito cuidado, além, evidentemente, do respeito à vida humana, do réu, que se ele não tiver os elementos, ele não deve ser condenado a essa prisão, mas também lembrando que isso, uma prisão preventiva assodada e que gere provas que depois venham a ser derrubadas e consideradas ilícitas, pode inclusive atrapalhar uma condenação final.